Matrigênic Laser Cero é um rejuvenescedor com seis grandes e inéditos benefícios pela primeira vez associados. Primeiro é um produto de atividade epigenética que ativa genes que entram em processo de extenescência através do envelhecimento cronológico. Em segundo lugar, ele inverte o chamado triângulo da beleza. Ele retarda a inversão do nosso circuito de assimetria promovido pelo envelhecimento cutâneo. Em terceiro lugar, traz amplas propriedades tensoras e redensificadoras através da sua associação de ativos como, por exemplo, as proteínas tensoras do germe de trigo e as manovitaminas A, C e E. Em quarto lugar, ele traz o inédito complexo de conversão Laser Cero, que usa como substrato a luz e a luminosidade solar para uma aplicação de um laser vermelho com propriedades colagênicas sobre a pele. Em quinto lugar, temos a nutrição tridimensional por não estimulação de proteínas dérmicas. E por fim, a reestruturação da matriz dérmica e da rede de glicose aminoblicanos. Esse complexo exclusivo associa o melhor da epigenética e da proliferação de atividade senescência para o seu rejuvenescimento. Legenda Adriana Zanotto